E o tema do vídeo de hoje no carro, não vou falar sobre carro não, tá ligado? Eu vou falar sobre minha mãe Quando minha mãe acorda de 5 horas da manhã Minha mãe acorda de 5 horas da manhã Eu acredito que todas as mães acordam de 5 horas da manhã Porque a gente não consegue dormir, a gente é uma pessoa assim Quando a gente é adolescente, a gente quer dormir pelo menos 10 horas por dia O povo fala que 8 horas por dia é saudável Mas 10 horas pra gente não é nem suficiente Então assim, né? A mãe da gente, 5 horas da manhã, você já tá escutando O barulho do ovo fritando Então 5 horas da manhã já tá o ovo fritando Já tá as panelas batendo, mãe procurando uma frigideira Ela vai ter que tirar todas as panelas da gaveta Pra procurar uma caceta de uma frigideira Mãe, se a senhora tiver vendo esse vídeo E você sabe que eu tô falando a verdade Eu sou uma pessoa que eu não conto mentira, não Às vezes eu conto Então, mãe O que é esse piscão atrás de mim, meu? A gente, eu acho que Eu acho que esse vai ser o último vídeo do canal Então quando é 5 horas da manhã, eu não sei O que é que a mãe da gente tem Que ela tem que acordar de 5 horas da manhã Quando minha mãe acorda O cara que faz o jornal de 7 horas da manhã Tá escovando os dentes ainda pra ir pro programa Então minha mãe acorda mais cedo que ele Aí a mãe acorda Aí começa os barulhos nas panelas Aí sai andando pela casa Dobrando a roupa, cantando Ela tá, tá movimentando A polícia ainda tá atrás de mim Meu Deus do céu, tô preocupado Então, gente, a mãe da gente acorda de 5 horas da manhã Eu não sei pra quê Não sei pra quê Não é que é pra fazer as coisas Ela tem o dia todo pra fazer as coisas Mas ela acorda de 5 horas da manhã Só que o problema da mãe da gente É que quando ela acorda Ela quer que todo mundo acorde Ela quer que toda a casa acorde junto com ela Só que não é assim que funcionam as coisas não, mãe Então quando a mãe da gente acorda de 5 horas da manhã Ela sai batendo na casa todinha Sai varrendo a casa Varra até o teto Passa vassoura até no telhado Aí sai batendo na porta Acorda, cacete Você não tá dormindo? Não sei qual o problema dela É porque a gente tá quieto na da gente A gente tá dormindo Não tá incomodando ninguém Aí a mãe da gente vai lá Acorda Aí você olha assim Pensa que aconteceu alguma coisa, né? Porque 5 horas da manhã A pessoa tem acordado 5 horas da manhã Ou alguém tá roubando a casa Ou algum enchente E você tem que fugir da casa Mas não Aí a mãe da gente faz essa cena aqui Toca no ombro da gente Acorda Então olha assim O que foi que aconteceu, mãe? Vai acordar não, hein? Muita gente acorda a gente Pra lembrar a gente de acordar Então a minha mãe é aquele tipo de pessoa Que 5 horas da manhã já tá de pé Tá ligado? E minha mãe não é velha não Porque normalmente assim Quem levanta cedo assim É uns velhos, né? De 70 anos, 80 anos Que 5 horas da manhã tá na praça Do bairro da gente caminhando Andando Mas minha mãe não Minha mãe tem 40 anos Mas 5 horas da manhã tá ela Acordada Varrendo a casa Aí vai no meu quarto Só que ela não vai calar Do problema é que a mãe da gente Não vai calada no quarto da gente Ela vai pra fazer barulho Pra incomodar mesmo E o pior é que eu acredito Que toda manhã é assim Toda manhã é assim Deixa eu perguntar a galera É, meu irmão A mãe de vocês acorda De 5 horas da manhã Olha, tá vendo? Isso foi um positivo A mãe de todo mundo Acorda de 5 horas da manhã Sim, gente Eu tô falando que só o caceta é aqui Mas já vou pedir a vocês também Pra se inscrever Na caceta do canal Que é pra fortalecer Ajudar o canal A ter mais alcance Eita, turma Tá balançando tudo aqui Tá ligado, gente? Assistir o vídeo até o final Não pular os anúncios, beleza? Segue de coração Manda o vídeo pros amigos Tudinho Pra ajudar o canal a crescer Tamo rumo a 500 mil inscritos 500 mil inscritos Fala com a senhora aqui, ó Fala com a senhora A senhora já é inscrita no meu canal O povo já é inscrito no meu canal Tá certo? É assim Tem que sair se divulgando Pra galera Galera tá aqui na parada de ônibus Entendeu caceta nenhuma Mas é isso Então, gente Se inscreve Dá essa força Manda o canal pros amigos Me segue no Instagram Victor Mello TikTok Qualquer rede social É Victor Mello Eu já tô cansado De falar isso pra vocês E o pior é que quando a mãe da gente Não acorda De 5 horas da manhã Cantando Ela faz a pior coisa Ela bota a música no som Bota Quando ela não bota a música no som Ela liga a rádio Pra botar a missa do Padre Marcelo Rossi É isso mesmo que você tá escutando 5 horas da manhã Tá o padre Marcelo Rossi Escovando os dentes Não, 5 horas da manhã Tá rolando a missa não A missa começa de 7 horas da manhã Manhã acorda de 5 O padre Marcelo Rossi tá o quê? Escovando os dentes ainda Pra começar a missa Tá vendo como é que é as coisas? Manhã vai dormir de 2 horas da manhã Pra acordar de 5 Eu tô falando pro bem da nossa mãe A mãe da gente tem que dormir mais Porque a mãe da gente é A mãe da gente é guerreira A mãe da gente precisa dormir Precisa descansar Mas não Manhã quer dormir de 2 horas da manhã E acorda de 5 Manhã, pelo amor de Deus Manhã, pensa na saúde da senhora Dormir 3 horas por dia Não é uma coisa que é saudável Você tem que dormir 8, 10 horas por dia 24 horas por dia E hoje eu tô gravando no carro Porque infelizmente eu tive um imprevisto Mas eu não deixo de gravar Eu sou uma pessoa que não deixo de gravar E eu vou falar aqui no meio do trânsito A minha mãe acorda muito cedo A mãe de vocês também Me responda É caceta Tá ligado? Então minha mãe acorda muito cedo A de vocês também 5 horas da manhã Tá ligado? De todo mundo Aquele cara ali atrás também A de todo mundo Eu vou esconder agora Pra ele não dar o bote no meu celular E agora vamos ver o povo na rua Perguntar ao povo como é que é Aquele senhor na bicicleta ali Pronto Deve acordar de 7 horas da manhã Pra ver Aqueles Aqueles programas do boi Boi número 50 e nós moio Número 60 E vamos dar uma olhada na galera E vamos dar uma olhada na galera Pra saber como é que a galera acha Vamos entrevistar a galera na rua Aleatoriamente Ô moça A senhora sabe A senhora sabe A senhora não Tá me ensinando Moça Eu também não quis dar entrevista E é assim O povo hoje em dia Tá tudo ignorante Pra cima do mar Tentei entrevistar o povo Senhor Tô fazendo um documentário aqui Tem que Deu errado mano O cara foi-se embora Senhor Tô fazendo um documentário Ninguém quer responder meu documentário O motorista tem que estar aqui Rapidamente Veloz Quero fazer um documentário Pra perguntar Que horas o povo costuma acordar Quero falar com os veios Cadê o senhor Tem algum senhor aqui Meu Deus Essa moto toca Então gente É isso Minha mãe costuma normalmente Acordar de 5 horas da manhã Quando ela tá doente Aí é que ela atrasa mais Ela acorda de 5 e 2 Então gente O vídeo de hoje é isso aí Pra falar que minha mãe Acorda às 5 horas da manhã Tô fazendo um documentário Aqui no meio do trânsito Tá muito engarrafamento Eu tô aqui fazendo um documentário Tá ligado E o cara vai dar um bote Num celular Dá nego Pra dar um bote no celular Eu recorro atrás Eu vou atrás Então gente O vídeo de hoje é isso Pra falar da minha mãe Que 5 horas da manhã Tá assando banana Pão com ovo Bolacha creme crack Com manteiga É isso mesmo 5 horas da manhã Acordando todo mundo Cantando ainda mais E as músicas que a mãe da gente Canta hoje em dia É diferenciado Porque a mãe da gente Tá avançada Antigamente não Antigamente a mãe da gente Varia a casa escutando Renova minha terra Chama pelo nome Hoje não Hoje em dia a mãe A gente tava arrendo a casa Escutando brega funk Então o vídeo de hoje Foi basicamente isso Foi no trânsito mesmo Eu não tô nem aí Foi bom que eu entrevistei a galera Olha aí o povo ali Correndo Tá tudo dando certinho aqui Tudo maravilhoso Não é não pessoal É isso aí Então o vídeo de hoje foi esse Infelizmente foi no carro Porque a vida da gente É uma coisa que Tô inventando desculpa É uma coisa assim Que é uma coisa que não dá pra prever As coisas que podem acontecer Então o vídeo foi no carro Mas Por um lado bom Pelo menos eu gravei né Pelo menos eu gravei Então gente Esse foi o vídeo de hoje Mais uma vez Se você chegou até aqui Obrigado por assistir até o final Tá ligado Deixa o dedo no like Só clicar no like Em 10 segundos você clica no like Se inscreve no canal E ativa o sininho Aí Vitor Pra que eu vou ativar A caceta do sininho Porque Quando eu postar vídeo Você vai receber notificação Vitor Melo Tabacudo Postou vídeo Que é todos os dias Dois vídeos por dia Todo vídeo eu falo De meio dia E de 6 horas Vou divulgar o povo aqui Vídeo no Youtube De meio dia E de 6 horas Todos os dias Beleza galera Todos os dias Acompanha lá Vitor Melo É nóis Agora tem uns Esnoyadas Pra mim Que pode ser que eu Foi mal Eu divulgando o canal aqui Então gente O vídeo foi esse Manda pra tua mãe Pro teu amigo Pro teu primo Pra tua vizinha Pro teu cachorro Não cachorro não Manda pra tua vizinha Pra tua amiga Pra todo mundo Vamos viralizar essa caceta Vamos crescer o canal E tamo junto Beijo pra vocês Beijo no furigo Tchau Tchau Tchau